Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Mais um vídeo que eu vou testar aqui com vocês, gente. Novidades baratinhas e hoje é a vez da Playboy. Eu tô com vários produtinhos novos da Playboy, eles já devem ter lançado muitos, né? Vi muita gente falando sobre esse produtinho aqui, gente. Que ele vem escrito aqui que ele é um delineador em gel, mas na verdade ele é um produtinho pra coisar sobrancelha aqui, ó. Ele vem com um negocinho... Gente, eu nunca fiz isso. Então, eu já vou logo começar por ele. Vamos aplicar esse aqui aqui e vamos ver o que vai dar. É aquela melequinha que a gente aplica por cima da sobrancelha pra deixar ela mais marcadinha, sabe? Bom, apliquei aqui de um lado, gente. Eu tentei aplicar o mais certinho possível. Bora ver no que vai dar aqui. Antes de aplicar do outro lado, vou esperar pra depois que secar esse aqui, eu tirar e poder ver a diferença de um lado e de outro, tá? Esperei aqui uns cinco minutinhos. Eu acho que já secou. Ele forma tipo um plastiquinho, ó. Mas, gente, até que deu uma corzinha a mais na sobrancelha, hein? Será que eu devia ter deixado mais tempo? Mas eu acho que já deu uma diferença legal, ó. O lado que eu não apliquei e o lado que eu apliquei. Eu vou pegar esse produtinho aqui, ó. Que é uma máscara de sobrancelha também. E vou aplicar... Vamos ver se vai dar pra mim, que ela é mais marronzinha, né? Mas eu vou pentear minha sobrancelha com ela. Essa cor aqui é a Dark Brow, que é a que seria melhor pra mim mesmo, porque a minha sobrancelha é bem pretinha. Olha, gente, tô chocada. Eu juro pra vocês que eu achei que não ia funcionar. Pra quem gosta da sobrancelha, assim, com aspecto um pouquinho mais natural, perfeito isso, ó. Não dá aquele aspecto de sobrancelha marcadona, sabe? Eu gosto de sobrancelha marcada, mas assim, eu achei que ficou bem legal. Então, deixa eu passar aqui do outro lado, né? Pra ficar igual os dois lados e volto pra gente testar os próximos produtinhos. Ó, gente, esse lado aqui eu deixei mais tempo, tá? Então, secou mais, ó. Só com a puxadinha ele sai. Ó, com a puxadinha ele saiu inteirinho. Mas o resultado foi bem parecido com o outro lado. É que esse aqui, eu já apliquei a máscara de sobrancelha. Então, eu vou aplicar desse outro lado aqui também. Com a máscara, achei que ficou perfeito! Perfeito! Agora eu vou pra esse corretivo aqui, ó. Que ele lembra muito o corretivo da Maybelline, essa pontinha aqui de esponjinho. O meu ainda é novo. Saiu aqui, gente. Agora eu já vou aplicar aqui pra fazer de base de sombra. Corzinha legal pra mim, é essa aqui. Aparentemente é um corretivo de média cobertura. Mas na hora de iluminar, a gente vai ter mais certeza, tá, gente? Ó. Mas funcionou aqui bonitinho, como base de sombra. Eu vou usar... Eu só vou aplicar o marronzinho, gente. Porque eu quero aplicar aquela outra sombra líquida lá. E eu tô usando os pincéis novos. Esses de cabo preto aqui da Playboy, sabe? Que são lindos, ó. Eles são super profissionais. Eu vou pegar essa paletinha aqui, ó. Formato de estrela. Estrela. Vou usar esse marronzinho aqui, ó. Só pra fazer o cantinho e o côncavo. Ó, bem pigmentadinha. E aí, pra não usar muitas paletinhas diferentes, gente, eu vou usar esse contornozinho aqui, ó. Que vem nesse trio, ó. Tá vendo? Só pra fazer de transição aqui desse marronzinho com iluminador. Porque esse marronzinho é um pouquinho mais escuro. E agora a gente vai pra partezinha que eu queria muito. Que é testar esta sombrinha aqui, ó. Que é a sombrinha líquida da Playboy. Deixa eu ver como é que eles chamam aqui. Eles chamam de sombra dream. Ela tem uma esponjinha aqui na ponta. Eu vou tentar aplicar com a esponjinha mesmo. Se não der certo, eu vou pro pincel, tá? Ah, não. Já vou pro pincel porque o cabinho dela é muito curtinho. Então eu não vou conseguir enxergar, ó. Na hora que eu estiver aplicando. Então eu vou pegar já logo com o pincel. O pincel cabe no buraquinho bonitinho. Que linda, gente. Olha isso. Eu já tinha passado um pouquinho ela aqui na minha mão, ó. E ela não sai, viu, ó. Esfregue, esfregue, esfregue. Ela não sai, ó. O pouquinho que eu passei tá aqui até agora. Enquanto ela seca, eu vou fazendo o acabamento aqui no finalzinho. Vou tentar fazer um delineadão agora com o delineador Rolon deles, tá? Eu já tinha experimentado de outra marca, gente. Eu vi muita gente falando que tinha dificuldade. Mas eu me lembro que quando eu experimentei o da Tracta, eu acho que eu amei. Dei muito certo com ele. Vamos ver esse aqui agora. Pra mim funciona super, gente. Esses delineadores Rolons. Principalmente eu que tenho artrite, que tremo pra caramba, ó. Facinho. Pra mim, sem erro, o delineador. Gente, vou colocar aqui os cílios postiços. Aplicar uma base, porque eu não tenho base da Playboy da minha cor. E já volto então pra gente continuar, tá? Pronto, gente. Voltei aqui com o cílio, já e com a base aplicada. Agora a gente vai colocar o corretivo de novo em ação. Vamos ver. Ele parece bem clarinho, mas é eu que tô mais bronzeadinha. E também na hora que espalhar, ele não vai ficar tanto, tá? Ó, viram quando espalha? Ele fica de boas. E eu gostei super, gente. Achei que ele adaptou bem bonitinho. Agora já tô aplicando aqui o pózinho antes da Playboy. Que vocês sabem que eu amo. Esse aqui não é novidade, então por isso a gente não precisa falar nada, né? Aí eu vou usar aquele mesmo contorninho, ó. Que eu usei no começo. Eu vou usar agora aqui. Aí eu vou usar esse blush aqui, ó. Stay Matte. Que tem uma corzinha lindinha. O difícil é eu descobrir a cor, gente. B1 a cor dele. Não sei, aquela chaneladinha básica. Agora vamos para o iluminador, gente. Que é o iluminador que dá o tcharam na maquiagem, né? Eu vou usar esse aqui, ó. Que é a cor número 2. Desse modelinho aqui. Ela tem vários, mas vou usar esse. E já vou aproveitar pra aplicar ele também aqui na parte de baixo da sobrancelha. E também aqui no cantinho interno, que eu não tinha dado acabamento. Eu vou aplicar esse batonzinho aqui, ó. Que tem a tampinha dele muito fofa. Essa aqui é a cor 3. Prontinho, gente. Make aqui finalizada. Eu troquei só os meus cílios puxiços, tá? Porque eu achei que meus cílios estavam muito mirradinhos pra essa make aqui. Então eu acabei trocando. Coloquei um assim mais mink, que aparecia mais, né? Só isso que eu fiz de diferente. De resto, gente. Eu posso dizer pra vocês que eu tô super chocada. Eu amei o negocinho de sobrancelha. Embora eu sempre uso sobrancelha um pouco mais marcada, entendeu? Eu acho que uma aparência mais naturalzinha pro dia a dia. Principalmente quando a gente faz aquela make assim mais básica. Ou quando você não quer fazer maquiagem. Porque eu já falei pra vocês em outros vídeos. Que, assim, você pode não fazer maquiagem. Mas uma sobrancelha e um corretivo já faz toda a diferença na make, entendeu? Então eu amei mesmo o resultado disso aqui. Eu amei a sombrinha também. A meia sombrinha, gente, eu apliquei duas camadas, tá? Uma camadinha eu achei que ficou bem levinha. Agora com duas camadas eu achei que ficou lindo, ó. Bem bonito mesmo. O delineador, gente, não o fato dele ser rolom. Mas o fato dele ser a prova d'água. Delineador a prova d'água sempre é mais difícil de aplicar. Porque ele tem aquela consistência mais... Até usa em gel mesmo. Eles têm aquela consistência um pouco mais plásticozinha, sabe? Que é pra ele poder ficar a prova d'água. Então se você não acertar de primeira, depois você tem dificuldade pra corrigir. E esse delineador é um delineador à prova d'água. Mas eu não tive problema nenhum pra aplicar. Achei que ficou ótimo, ficou perfeito. E arrasou, Playboy! Gostei muito! Tô chegando aí no Brasil e quero ver as demais novidades. Porque os produtinhos de vocês também estão maras! Maras! Gostei muito corretivo. Fiquei surpresa, gente, com corretivo. Funcionou bem. Tá aqui o meu bichinho aqui. Já quero outro, gostei, gente. Sério, essa cor aqui... Deixa eu ver se eu consigo descobrir a cor que eu tô usando. Aqui, ó. É a A1, essa cor. Termina com A1 o número, tá? Essa aqui foi a cor que eu usei. E de resto, tudo mara. Amei! Me deixa aqui nos comentários, gente, se vocês já tinham experimentado qualquer desses produtinhos. O que vocês acharam deles? Porque eu fiquei chocada, principalmente com os... Ou os, né? Não é só um, não. Com os produtinhos de sobrancelha, que eu achei que, tipo, fez toda a diferença. Sabe? Fiquei muito chocada e gostei muito da sombra. E vocês, o que vocês mais gostaram, gente? Me conta aqui pra gente fofocar. Me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre dando spoiler de tudo pra vocês por lá. Agora mesmo, já vou lá no Instagram fofocar com vocês, lá nos stories, gente. São dois Instagrams. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Me sigam por lá também. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, por favor, pra ajudar o canal a crescer aqui. Dá uma força, por favor, gente. Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Beijo! Enorme pra vocês e fiquem com Deus!